Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalham sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza, cara. Já estou aqui no meio do frio, no meio da neve, fazendo uma mudança na minha vida. Já fiz um estardalhaço na minha vida. Imagina esse rapaz que a gente vai entrevistar agora, que deve fazer uma mudança por semana. Seja muito bem-vindo, Rafael Escapela. Opa, muito obrigado pelo convite. Cara, é uma mudança por semana que tu faz ou não? Às vezes, é assim, uma por semana, de vez em quando duas por semana, de vez em quando uma por mês. Meu Deus do céu, cara. Essa minha mudança aqui, eu estou me escabelando. Eu não estou me escabelando porque eu não tenho mais cabelo muito, mas eu estou bem nervoso com essa minha mudança. Bom, a gente vai falar sobre essa tua mudança, sobre as tuas mudanças, o teu estilo de vida. Não sei se chama estilo de vida, não sei o jeito que tu te define. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, pessoal, a gente vai falar hoje no episódio com o Rafael Escapela muito sobre, enfim, possibilidades de trabalho e o que fazer no exterior. E fica a dica, se você quer ter mais liberdade, justamente, de tentar construir uma renda diferente, abra um negócio e você pode abrir esse negócio com a DBI, a nossa contabilidade parceira do TAPA. E eles vão dar quatro meses de honorários gratuitos para quem trabalhar com eles e abertura da empresa também gratuita. E onde é que eles podem encontrar a DBI, Júlio? Vocês podem encontrar no Instagram, arroba DBI Contabilidade, ou no nosso site, tabadominovisível.com.br barra DBI. Procurem os caras, que os caras são gente boníssima de trabalho. Exatamente. E, fora isso, Júlio, eu acho que teve um... o Rafael a gente conseguiu trazer hoje, porque teve um dos nossos apoiadores que conseguiu fazer a ponte, né? Então, muito obrigado ao Rafael Zanotto, que ajudou a trazer o Escapela aí para nós, trazer esse contato. O episódio a gente fala muito sobre as diferenças entre os países que o Rafael passou, cultura, barreiras de idioma, como buscar essa vida. É uma coisa diferente, é uma profissão, um estilo de vida, como classificou o convidado, né, Júlio? Que é uma coisa que é possível só hoje em dia, eu acho. Pelo menos ficou muito mais fácil ter esse tipo de carreira. Então, tá aí, é um episódio bem diferente de conteúdo e é para aquela pessoa que está buscando sua liberdade, tem que buscar de maneiras diferentes. Exato. E tem insights interessantes para entender a importância da liberdade, né? Essa palavrinha que a gente tanto defende aqui no Tapa, o Rafael dá bons insights, por que essa palavra é tão importante? Uhum. Fora isso, temos a viesbr.com, a nossa loxinha, parceira do Tapa, que tem as camisetas, canecas do Tapa. Inclusive, ó, Júlio, é sempre tu que está com ela. Tu levou para os Estados Unidos a tua, né? Eu trouxe. Ah, tudo bem. Aqui a minha também. Fora isso, temos o Apoia-se, a comunidade do Tapa, que está no nosso Discord, é um aplicativo de mensagens. Mas é a comunidade mais livre do Brasil, pelo menos no nosso indicador. E a gente pode ali conversar semanalmente com os nossos apoiadores, com pessoas muito interessantes, que moram ao redor do mundo também. Brasileiros preocupados com o Brasil mais livre e tem um ótimo papo, vale muito a pena. E como é que é que eles podem ingressar nessa comunidade, Júlio? É só pagar uns pilinhas para nós, no nosso apoia.se, barra Tapa da Mãe Invisível, entra lá. 10 pilinhas por mês já recebe o convite para participar do nosso Discord. Para quem não conhece o Discord, não é um aplicativo de mensagens tipo WhatsApp, assim. É um aplicativo de mensagens que tu consegue classificar todas as tuas conversas. Então, tu pode ir em assuntos que tu gosta e deixar os outros de lado. É muito interessante, é muito legal. Acessem, entrem no nosso Apoia-se por 10 pilas. Por 20 pilas já conseguem fazer perguntas de patrões, como tem nesse episódio. Algumas perguntas, entre lá e contribua para fazer esse país mais livre. Embora eu esteja longe do Brasil, ainda estou lutando para que esse lugar seja um lugar melhor, porque eu gosto desse lugar, minha família está aí, meus amigos estão aí. Então, eu não quero que esse lugar se torne uma porcaria. Então, vamos lá, ajudem o Tapa a melhorar esse lugarzinho aí. Muito bom. Fora isso, nossas show notes, links da Amazon para comprar livros, livros indicados pelo Rafael, hoje é o tema do episódio. Tudo isso mais um pouco está no nosso site, tapadabãoinvisível.com.br. Para quem não sabe, o que é show notes é basicamente as notas do episódio. Até me arrependo, Júlio, a gente talvez viesse mudar isso para notas do episódio ou alguma coisa assim, e evitar o anglicismo necessário. Fora isso, livraria, redes sociais, tudo isso, nosso seminário do Mises, nosso outro produto, tudo isso está no nosso site, tapadabãoinvisível.com.br. Exato, quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast, nós temos o canal no YouTube, todos os vídeos de episódios estão lá no canal do YouTube, que é a Tapa da Mãe Visível. Vão lá, sigam, ativem o sininho. E quem está nos assistindo no YouTube, é só dar o like aqui embaixo. Era isso, voltamos para o episódio. Vamos lá. Fux, deixa eu apresentar o nosso convidado aqui antes. Claro, vai lá. Rafael Escapela, produtor de conteúdo, seus canais somados já chegam a mais de 600 mil seguidores. Rafael Escapela, é também criador de curso de inglês Mapa da Fluência, co-produtor do curso Profissão Nômade, e tem experiência com nomadismo digital há seis anos. Atualmente tem Portugal como sua base, já passou por 40 países e mais de 100 cidades pelo mundo. Também morou por anos no Canadá e na Austrália. Nesses dois últimos, fez um ano de curso superior no Canadá e trabalhou dois anos e meio com redação técnica na Austrália. Rafael já passou por uma cela de escritório. E outros trabalhos sem liberdade por muitos anos, antes de começar a trabalhar online. Antes disso, vivia na pobreza na periferia de São Paulo e já sonhava em viajar o mundo quando nem tinha dinheiro para ir ao litoral. Cara, esse teu currículo é muito legal. O Dúmen mandou, ele é bem criativo. Claro, trabalha com redação, o teu currículo é muito bem escrito. Primeiro, te agradecer por tu reservar um tempinho aqui para a gente conversar. Nós estamos em três fusos distintos aqui. Tu está a oito fusos na minha frente. O Fuchs está a quatro fusos na minha frente. E eu estou aqui hoje no início da tarde. Tu já é noite aí. Sim. O que é nômade digital? É estilo de vida? O que é isso? Explica um pouco para nós. Cara, eu estou surpreso aqui porque você leu que os meus canais já passaram de 600 mil inscritos. Eu nem estou sabendo disso, cara. Assim, foi a Pamela que escreveu. Ela que fez o update aqui. Mas está certo que é 421 e quase já está chegando a 200 no outro, né? Caraca, cara. Eu pensei que eu ainda estava no 380 mil ainda. Já chegou a 400 mil. Pô, legal. Então, sim, sou nômade digital já há um tempo, né? Pamela, quem é, Pamela? É tua esposa? Sim, a Pamela é minha esposa. E ela é nômade digital? Acho que vocês conversaram com ela aí pelo WhatsApp. Ah, foi com ela que eu falei? Tava tua foto e você me disse. Primeiramente, sim. Sim, ela que cuida. Porque, cara, é muita coisa que a gente tem que dividir o trabalho. Porque quem vê, pensa, pô, esses caras só viajam, estão curtindo a vida. Mas que a gente mostra isso, né? Eu não vou ligar a câmera aqui e mostrar das 10 da manhã até as 10 da noite. Eu no computador ali como peão digital. Mas, quando eu estou ali 5 minutos na montanha, por onde a gente passou hoje, aqui em Montenegro, no centro histórico aqui, pô, aí eu mostro. Então, as pessoas vão ver, pensar, pô, o cara só viaja. Mas tem muito trabalho envolvido, né? E nomadismo digital não é uma profissão, né? É um estilo de vida. É estilo de vida mesmo, então. Acertei. Exato, que é você trabalhar de forma remota. Isso te dá opção, né? Você pode estar remotamente aí na sua casa, ou você pode escolher mudar de cidade, estado ou país. Tá, mas as vantagens disso, assim, qual é as vantagens? Não é mais vantajoso o cara ficar na sua vidinha pacata, na sua cidade? Não é mais fácil isso? O que que tu ganha com isso? Não, em muitos casos, sim. Aí que cada caso é um caso, né? Porque muitas questões aqui, pessoais e profissionais também, né? Que vão variar drasticamente de pessoa pra pessoa. Então, quando a pessoa tá na cidade dela, se é uma cidade que já tem um custo de vida muito baixo, então, beleza, a pessoa pode ficar lá, já é uma cidade que tem qualidade de vida, mas mesmo assim a pessoa pode querer explorar outros horizontes e conhecer outros lugares. O que é difícil quando você só tem férias, né, quatro semanas por ano. Agora, quando você é nômade, você pode estar na estrada constantemente e conseguir conciliar isso com o seu trabalho. Outra vantagem, se você mora numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, né, caro, muito estresse, muitas vezes a insegurança, né, violência, você não precisa ficar aí pagando caro pra estar num lugar com baixa qualidade de vida. O nomadismo digital te permite ir pra outra cidade, não tô falando nem de sair do Brasil por enquanto, você pode ir pro interior de São Paulo ou sair de São Paulo, ir pra uma cidade pacata em algum lugar do norte ou do sul e pronto, sua qualidade de vida melhorou e você tá pagando menos por isso. Então, essa é uma das muitas vantagens do nomadismo digital. Sim. Então, tu tem vindo pro Brasil, assim, tu vem pro Brasil de vez em quando ou tu só vai de lugar em lugar? Agora mais do que antes. O roteiro estrela, assim, tu vai e volta, vai e volta, vai e volta, ou tu só vai indo nos lugares? A gente tem voltado mais pro Brasil de 2019 pra cá, até que voltei com mais frequência, porque eu já fiquei anos fora, assim, sem retornar ao Brasil, mais de três anos, né, desde quando eu saí. Só que agora a gente tá voltando com mais frequência. A gente tava agora, é, quatro, cinco meses no Brasil, nós ficamos, né, então passamos por diferentes lugares, conhecemos Maringá, né, e alguns lugares que a gente não tinha conhecido antes, a gente sempre passa por Curitiba também, que é, assim, uma capital com custo-benefício maravilhoso no Brasil. Mas, assim, é maravilhosa. Mas vamos voltar, eu queria entender melhor a tua história, Rafael, conta como é que tu chegou nessa profissão tão diferente, né, que é uma profissão muito do nosso tempo. Estilo de vida, ele acabou de dizer que não é profissão. Estilo de vida, ok, desculpa. Estilo de vida, mas conta um pouquinho da tua história pra nós, agora pra gente se ambientar. Então, eu saí do Brasil, eu tinha 19 anos, né, então tive essa chance, né, de morar no Canadá, né, também porque a minha família, de fato, teve a chance de morar, tanto que minha mãe, minha irmã, meu irmão estão lá ainda no Canadá. E isso, como eu contei, né, que a gente era muito pobre na periferia de São Paulo, isso começou com uma amizade, né, minha mãe, meu padraço fizeram uma amizade no Canadá, e nisso eu já tinha o sonho de sair do Brasil já há muito tempo, né, então, com essa amizade de fortalecer, isso abriu as portas pra minha família, né, pra minha mãe, pro meu padrasto, irem pro Canadá, o que consequentemente abriu a porta pra eu realizar aquele sonho que eu tinha de sair do Brasil, né. E aí, chegando no Canadá, isso também abriu as portas financeiramente, né, porque, porra, viajar, você tem que ter uma certa grana. Então, depois de um tempo no Canadá, quando eu quis ir pra Austrália, o Canadá foi o trampolim, né, que me ajudou a chegar até Austrália. Só que, nisso, eu passei por vários trabalhos sem muita liberdade, né, é o trabalho mais típico do imigrante, né, eu trabalhei como faxineiro, trabalhei como jardineiro, e até que na Austrália, depois de estudar, aprender bem o inglês, eu consegui chegar num trabalho bom, né, que eu falei lá da cela de escritório, mas era um trabalho num escritório que pagava bem, só que chegou num ponto que tinha duas barreiras, né, não tinha muita liberdade, e se eu quisesse continuar na Austrália e ter um visto permanente, eu ia ter que ficar mais dois anos ou mais naquele trabalho e pagar muito dinheiro. Eu sei que uma combinação de fatores aí, o que aconteceu é que eu peguei a grana, que eu tinha juntado na Austrália nesse trabalho e falei, quer saber, vou tirar um ano sabático e vou ver o que eu faço da vida, e nisso é que veio a questão do trabalho online, né, eu já tinha o YouTube como hobby, e nisso eu falei das dicas de inglês e também da questão de morar na Austrália, e isso atraiu parcerias com empresas de intercâmbio, e também com pessoas que queriam aprender inglês, né, então um ano depois eu comecei a dar aulas de inglês online, né, e também fazer essas parcerias no YouTube. O YouTube em si me pagava, cara, 100 dólares, de vez em quando nem isso, na Austrália me pagava 60 dólares, eu lembro que eu pagava o seguro do carro com o dinheiro do YouTube. Então as pessoas pensam, pô, você viaja porque você é o YouTuber, e o YouTube te dá dinheiro, só que não. Então, cinco anos depois, sendo nômade digital e viajando por vários países, 27 países, é que o YouTube começou a dar uma grana relevante para eu poder falar, quer saber, se eu quiser ficar aqui na Europa só com o YouTube, eu posso. Cinco anos depois. Então antes disso era parcerias, trabalho como freelancer, Airbnb, 100 dólares, 200 dólares do YouTube, as aulas de inglês, aí depois eu lancei o curso de inglês, aí cinco anos depois do curso Profissão Nômade, então tudo isso somado é que hoje traz essa chance de você poder trabalhar de forma remota. Então o YouTube é só uma fatia dessa pizza. Muito bom. E me diz uma coisa, o curso de inglês, você continua com esse curso? Ele continua funcionando? Sim, eu lancei em 2018. E eu imagino voltado para brasileiros, né? Então a minha dúvida é, é impressionante como ainda tem muita demanda de gente que não sabe falar inglês no Brasil, e tipo, é um mercado crescente ainda, esse, do inglês? Cara, eu acho que sim, porque é uma coisa que o brasileiro precisa, e muita gente não sabe, até muita gente qualificada, com excelente currículo no Brasil, muitas vezes a gente não tem essa coisa do inglês, né? Um país enorme como o Brasil, né? Você pode ir para tantos lugares sem precisar falar outra língua, ou falar um portunhol quando visita os vizinhos, então a gente meio que fica acomodado, né? Então sim, tem muita demanda. E o canal de YouTube do Começou em que ano? Que ele ficou sério mesmo, 2013, foi quando eu postei um vídeo sobre morar na Austrália, começo de 2013. Eu tenho esse canal há mais tempo, né? Acho que foi em 2011 que eu postava vídeo lá, vídeo caseiro, ou alguma opinião, alguma coisa lá, mas que eu pensei, cara, isso aqui tem potencial, vou começar a investir nisso, foi 2013. Só em 2015 é que eu comecei, de fato, a trabalhar de forma totalmente remota, né? 2013, 2015 era só um hobby. A gente tem um convite para fazer para você, que é ouvinte do Tapa. Em parceria com a CapTable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa, a gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de Venture Capital. Tem um grupo que a gente está formando e para você se inscrever nesse grupo é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio? tapadamãinvisível.com.br Está lá na capa do site, é só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail. E quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade, que é um custo de R$150,00 por semestre, exatos R$25,00 por mês. E quem é patrão entra de graça. Então, mais uma do Clube de Benefícios do Tapa da Mão Invisível, né, Júlio? Exatamente. Cara, e o esquema do Nômade Digital? Como é que surgiu? Porque eu vejo, pelo que eu sigo no Instagram, tem bastante gente já falando sobre esse tema. Mas ele é um tema recente, né? Não se falava disso até, sei lá, 5 anos atrás. Cássio, como é que surgiu isso pra ti e como é que tem sido a demanda por isso? As pessoas estão descobrindo o assunto agora, né? Mas nós temos um casal de amigo, né? O casal partiu, o Vinícius e a Patrícia, que eles já fazem isso desde 2010, se eu não me engano. São os pioneiros no Brasil. Então, pô, 12 anos os caras já estavam na estrada. Enquanto eu estava lá preso na Austrália, né? Trabalhando de jardinheiro, os caras já estavam no nomadismo digital. Só que, em 2015, eu comecei a falar disso, né? Porque eu passei até experiência com isso, né? Só que, em muitas pessoas, a atitude era, meu, isso aí é papo furado, seu pai que te dá dinheiro. Não, isso aí não existe, não. De 2020, com a pandemia, que houve uma mudança de atitude. Agora as pessoas estão entendendo. Então, quando você encontra um velhinho no elevador e ele pergunta, você não precisa falar nomad digital, mas em Portugal, se você fala teletrabalho ou trabalho remoto, trabalho à distância, pela internet, as pessoas já entendem, né? Depois da pandemia, ficou super popular. Mas é que eu falo, é uma coisa que, desde 2010, já tem gente fazendo isso. Sim, sim. Não, eu, o meu caso é exatamente isso. Eu vim para os Estados Unidos e sigo trabalhando para o Brasil. Eu não vim para cá para trabalhar nos Estados Unidos, eu vim para cá para trabalhar no Brasil. Claro, eu estou no pior canal de câmbio que existe, quando vai sair no Brasil e gastando nos Estados Unidos, isso é terrível. Mas possibilitou. Fora a pandemia, eu não conseguiria fazer isso na minha área, que é finanças. Sim, sim. Mas é uma coisa que a pandemia facilitou mesmo. Eu tenho muita curiosidade disso. Tipo, qual é o tipo de profissão que a pessoa pode executar como nomad digital? Tipo, qual é o tipo? Porque youtuber até a gente entende, né? É, o gerador de conteúdo, né? Mas tu trabalha ainda nas tuas profissões anteriores? É, não porque tem o chamado custo de oportunidade, né? Eu consigo ganhar mais dinheiro, né? Com a venda dos cursos, com a parceria, com o próprio YouTube também. Então, assim, aquele trabalho de freelancer que ia me pagar, ah, 300 reais, 500 reais, é uma coisa que eu não preciso mais, porque eu já tenho a chance de ganhar de outras formas. Só que em 2015, quando eu comecei, cara, tradução, edição de vídeo, ou filmar alguma coisa, sabe? Tudo, juntar todas as habilidades que você tem ali, e tudo, cara. Se você ganhar 100 reais aqui, mais 200 ali, já vai somando pro currículo. Já tá valendo. Sim, sim. E a gente ganhava, na época que eu falei pras pessoas, 3 mil reais. E isso, no dinheiro da época, dava mil euros, né? Que dava pra morar em Portugal. Mas hoje, quando as pessoas perguntam, cara, quanto que eu tenho que ganhar pra eu ser nômade? Confortavelmente, no mínimo, mil euros. Mil dólares, eu diria que dá um pouco menos, pra uma pessoa. Pra um casal, coloca em 1.500. A não ser que você já tenha muito dinheiro guardado, e vai tirar desse tanque financeiro, o que faltar no mês, ou você vai ficar em países bem baratos, e de forma não muito confortável. Entende? Mas quando a pessoa chega e fala, cara, ganho um salário mínimo no Brasil, tem como ser nômade digital? Cara, com esse dinheiro vai ser complicado, né? Não só dentro do Brasil mesmo, mas também convertendo, infelizmente, não dá. Tá, mas quais são os tipos de carreiras que dá pra fazer com o Brasil? Pô, eu fui o cara... Não, não, por favor. Vai lá, vai lá. Eu não vou me enxergar. Por isso que não tem script nos vídeos, né? Quando eu pego pra fazer um vídeo pro meu canal de vlog, cara, às vezes eu vou falando, falando, e no final, cara, o título que eu coloquei no começo já não se encaixa mais com outras coisas. Sim. Então... A gente já fez com episódios nossos, com convidados, que a gente teve que mudar o título da pauta, porque a pauta foi pro outro lado. Isso acontece, isso acontece. Não, isso acontece. Mas, então, você pode ser um advogado, por exemplo, trabalhar de forma totalmente remota ou híbrida. De vez em quando, uma vez por mês, duas vezes por mês, você vai ter que comparecer em frente a um juiz pra representar um cliente, mas, boa parte do tempo, você vai estar lá atendendo os clientes igual nós estamos fazendo aqui. Sim. ou nutricionista. Tem algumas restrições legais no Brasil, então, eu não sei como que está aí o corém do pessoal e tudo mais. É... Enfermagem. Não, enfermagem que é corém, né? Nutricionista, eu não sei, é outra coisa. Eu sei que o Brasil tem algumas restrições que diz, mesmo sendo possível, você não pode exercer online essa profissão. Professor, marketing digital, você pode criar campanhas de marketing pra várias empresas, você pode também em gerenciar redes sociais de empresas, produção de conteúdo, aí o cara fala, não, mas eu não quero ser youtuber. Cara, YouTube, ser youtuber criou um mercado, você pode editar vídeo pro cara que é youtuber, você pode escrever, você escreve bem, de repente você fez lá uma faculdade que você não está exercendo, mas você aprendeu a construir uma redação ali, você sabe escrever bem, então você pode também vender esse trabalho de escritor, de redator, de roteirista. Sim, interessante. E a lista continuando. Mas daí, tu não tem esse problema, por exemplo, se tu é advogado brasileiro, daí tu vai atender o cliente do Brasil, morando no outro país, tu tem esse problema que o Júlio comentou, que tu está ganhando em reais e gastando num câmbio vezes cinco, vezes seis, como é que tu faz daí? Tipo, o ideal seria não ser troca, tu consegue migrar a base de clientes para o exterior? Eu sei que, no caso específico de advogados, Brasil e Portugal têm acordos, quanto aos outros países, aí eu não sei. Não, mas qualquer outra profissão. que tu falaste como a profissão de redator ou coisa assim, tu acha que tu conseguiu migrar a tua base, a tua experiência, tu conseguiu migrar a tua base de clientes para fora do Brasil ou a tua renda ainda vem de brasileiros? Sim, no caso da venda do curso, sim, é Brasil, a gente precifica em dólar, mas as pessoas compram e pagam em real, algumas pessoas compram em dólar também, porque tem muitos brasileiros no exterior, então, mas diria que a maioria, sim, pessoas no Brasil comprando em real. Parcerias em dólar, eu já coloco o preço em dólar e, claro, há parcerias também tipo empresas internacionais, fiz uma parceria com a Wise, só para citar um exemplo, e sim, é pago em dólar. Muitos programas de afiliado também vão pagar em dólar quando você vende algum produto e serviço. Há muita opção em dólar também. No caso da Wise, mas há muitas outras. YouTube paga em dólar para quem é YouTuber, o que é 0,01%, no caso de produção de conteúdo agora. Se você é advogado, aí tem que ver se você pode exercer no exterior. Uma porta aberta para o brasileiro também é Portugal. Agora, se você ganha em dólar, claro, isso abre muitas opções, é uma moeda mais estável. No entanto, o real, o grande problema é a instabilidade do real. Eu lembro que em 2015, como eu mencionei, um euro valia R$3, aí depois R$4,50. Chegou a pandemia, foi para R$6,50. Então é uma moeda muito instável. Agora, eu, não sei vocês, mas eu prefiro ganhar R$650 do que ganhar R$50. Entende? Então, se é um produto, um serviço que é a mais demanda no Brasil e logo o preço é maior devido à oferta demanda, então, mesmo o real sendo uma moeda fraca, no final das contas, melhor ganhar R$1.000 do que ganhar R$100. Entende? Porque não tem essa paridade, às vezes a gente olha para números e pensa, pô, olha essa moeda aí da Islândia, não lembro bem como está a Islândia, mas Dinamarca, pô, R$1 está valendo, não lembro agora, 5 poros na Dinamarca, pô, quer dizer que eu fico 5 vezes mais rico na Dinamarca, vou para lá. Só que não, cara, não é assim que funciona, lá você vai estar, na verdade, gastando 5 vezes mais, só vai ter mais números na sua carteira, mas o seu poder de compra vai ser bem menor que no Brasil. No meu cálculo para vir para cá para os Estados Unidos foi semelhante, assim, porque embora aqui eu não vou conseguir ter a renda, até porque eu não tenho visto de trabalho aqui, mas a renda do Brasil transferida para cá ainda sim vale a pena. Cara, mas me tira uma dúvida, assim, dos países que tu visita, tu visitou 40 países de acordo com o teu currículo, eu já vi vários vídeos teus e um, inclusive, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, antes de eu vir para cá, eu vi que tu classificou os Estados Unidos como um lugar que são vários países, e essa tua classificação foi muito boa, e tu classifica vários países, tu faz várias listas, os 5 países mais não sei o que, os 10 mais não sei o que, quais são os países que tu viu, que são os lugares que o nível de liberdade são mais alto, porque tem aqueles índices de liberdade, mas tem, te sentir na pele, um cara que pisou e botou o pé lá em cima, o que que tu viu como países mais livres? De fato, aquele índice reflete a liberdade? Em termos de economia, sim, você pode ir para alguns lugares que você tem mais liberdade para abrir um negócio, tem menos burocracia, só que liberdade em outras áreas é que é meio complicado, de repente, é um país mais conservador, onde talvez você não vai ter aquela liberdade de, sei lá, fumar um baseado, que muitas pessoas, eu particularmente, eu não fumo, mas eu sou a favor da liberdade, se você quer fumar, que você tenha direito, mas há países que já, opa, você pode ficar rico, mas você não pode fumar um baseado, então, é, você pode ficar rico, mas se, porra, se você for gay, a gente não gosta, então, essa liberdade meio misturada, você tem liberdade em algumas áreas, mas muitas vezes não em outras, ou o contrário, nos países mais progressistas, cara, você quer ser gay, não tem problema, pode se casar, pode fumar seu baseado, não tem problema, mas também, porra, agora, você quer ser rico? Não, você não pode ser rico. Não pagar a diena. É, entende? Aí, porra, é uma liberdade limitada, e eu vejo isso mais nos lugares mais progressistas, né? Agora, um lugar, por exemplo, Austrália, cara, eu falava muito da liberdade da Austrália, quando eu morava lá, liberdade econômica, as pessoas têm aquele, aquela liberdade também, porra, você quer fumar um baseado, quer fazer alguma coisa, você pode até, claro, dentro de um certo limite, mas, de repente, toda essa liberdade, Austrália, cara, deu 20 passos para trás, essa liberdade, né? Enquanto que agora, o país onde eu estou, é Montenegro, um país que as pessoas mal honrem falar, né? e é um país que deu vários passos à frente, né? A Macedônia do Norte, onde eu estava recentemente, são países desconhecidos, países que nem se compara com Austrália em termos de poder de compra, são países que se comparam ao Brasil em poder de compra, né? Porque o povo aqui não tem muito dinheiro, e ainda assim, cara, são países que deram 20 passos à frente em termos de liberdade nos últimos anos. E são antigos países soviéticos, esses? Esse lado aqui, não, era um país da antiga Iugoslávia, que sim, Iugoslávia era socialista, mas não era parte da antiga União Soviética. Albânia também não, por onde eu passei, mas, né? Passou por uma ditadura, era o cara aliado da China comunista, né? E não da União Soviética. Mas assim, todo mundo sabe o caos que está o Brasil, né? E a quantidade de pessoas que estão saindo do Brasil, ou buscando sair do Brasil, só aumenta. A pergunta de todo mundo é, vou para onde? Justamente se eu quero ter uma liberdade completa, né? A pessoa é liberal, gosta de liberdade, tipo, onde é que é que são os melhores países hoje para a pessoa ir? E se ela quer ter uma liberdade mais plena, digamos assim? Eu não posso dizer Estados Unidos, porque, como a gente sabe, é lugarizando passos para trás, mas, há uma resistência maior. Estados como Texas, o que eu posso dizer aqui, mas eu não visitei recentemente, então eu não sei na prática, mas há muitas pessoas migrando para o Texas e Flórida, fugindo de certos lugares mais progressistas. Agora, na Europa, os confins da Europa, é Geórgia, né? que é meio fronteira com a Europa e a Ásia. Só que assim, mesmo você sendo livre, vamos supor, cara, você abre seu negócio, ninguém te enche o saco, você tem liberdade, só que tem a questão cultural também. Pô, você está livre para caramba aqui, mas, eu não sei falar russo, eu não sei falar georgiano, porra, como que eu vou ser feliz aqui? Eu já estou começando a ficar com saudade do Brasil, mesmo não tendo tanta liberdade, pelo menos, eu entendo mais a cultura. Irlanda, em termos de economia, assim, agora, o problema é que está tudo misturado agora, cara, esse que é o problema, eu penso em países que têm liberdade em termos de economia, como Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, mas com a pandemia, eles deram outros passos para trás aí, em outros aspectos da liberdade, Então fica aquela coisa misturada. Agora, pensando num lugar que não fez isso, aqui, Monte Negro, onde eu estou, Macedônia do Norte, Croácia, esses países aqui dos Balcãs, só que o problema, a questão cultural e o idioma também, aqui eles falam línguas eslavas, você pode se virar com o inglês aqui, mas muitas pessoas não falam inglês, então mesmo você tendo liberdade, cai naquele problema que eu citei da Geórgia, você vai realmente se sentir livre, assim, se você não consegue se comunicar com as pessoas, ou outro problema que eu vou mencionar também é o poder de compra, isso aqui não é Áustria, Alemanha ou Estados Unidos, aqui você trabalhando aqui de garçom, ou de faxineiro, você não vai ganhar muito dinheiro igual nos Estados Unidos, entende? Aqui o poder de compra é baixo, então assim, para quem é nômade digital e já tem liberdade geográfica, então, porra, maravilhoso, agora se não, de repente é melhor você estar nos Estados Unidos, não é perfeito, tem algumas coisas que, porra, podia ser melhor, mas você pode ganhar dinheiro, se você aprendeu inglês, maravilha, você fala inglês, é uma cultura mais parecida com o Brasil também, então, tem lugar perfeito em termos de liberdade no momento? Cara, infelizmente, não. Posso citar um que eu esqueci aqui? É que eu estou falando para caramba, desculpa. mas essa é a ideia. A Estônia é também um lugar um pouco menos conservador para aquela pessoa que é mais assim, LGBT, quer fumar um baseado e tal, pessoa um pouco mais progressista, a Estônia vai ser um lugar legal, só que ao mesmo tempo para aquele cara que é mais libertário, conservador, quer uma liberdade econômica, Estônia também consegue ser um lugar bem aberto em termos de liberdade, que eu acho que esses países na antiga União Soviética, eles apanharam tanto com a falta de liberdade por tantas décadas que agora eles aprenderam e também não cometeram os erros que Inglaterra, França, cometeram na época do imperialismo, então eles não têm toda essa culpa que esses países têm e a Alemanha também, nem mencionar a Alemanha, né? Mais recente. Então esses países, eles não têm toda essa culpa, então é um lugar onde você consegue ter mais liberdade em muitas áreas, só que mais uma vez, a gente vai falar de liberdade climática, porque porra, na Estônia você é um escravo do mau clima, cara. Inverno, anoitecendo três da tarde, para mim, pessoalmente, é ruim para caramba, né? E tem também a questão do idioma, as pessoas falam muito bem o inglês, só que para você interagir com a cultura, realmente você tem que falar a língua local, você está afim de aprender o estoniano, que é uma língua super difícil, aí é uma pergunta. A gente está falando de liberdade, eu e o Fux aqui nos identificamos como libertários, o nosso canal ele é pro-libertarianismo, talvez as pessoas que estão chegando pelos teus seguidores não vai ter o mesmo pensamento tão radical como o nosso, radical aqui com algumas aspas, mas tu acha, na tua visão, tu acha que a liberdade importa nessa tomada de decisão, tu acha que, ou tem outras coisas, porque a gente está botando aqui, eu e o Fux, estamos fazendo todas as perguntas como se liberdade fosse algo muito importante, mas talvez para uma outra pessoa não seja importante ou talvez na tua experiência outras coisas sejam mais importantes que a liberdade, existe outra coisa mais importante para tomar essa decisão de qual país ir ou de como viver, sei lá? Olha, eu acho que sim, liberdade é muito importante, entende? só que a coisa se torna complexa porque há pessoas, indivíduos, que serão mais livres em países menos livres, eu não sei se faz sentido, mas por exemplo, ok, a gente pode usar métricas para dizer que em termos de liberdade econômica e tudo mais, você teria mais liberdade na Estônia, que é um mini país, e no Brasil, talvez não, só que você pode se sentir mais livre no Brasil especificamente, se você é uma pessoa que tem mais dinheiro, você está numa cidade que não tem os problemas típicos do Brasil, de repente você se identifica mais com a cultura, cara, você pode acabar se sentindo mais livre, mas aí que está, é a sua vida, você criou liberdade na sua vida, você se protegeu dos problemas do Brasil, entende? Aí o Brasil, que não é muito livre, principalmente para o pobre, vai ser um lugar onde você, uma pessoa com uma renda maior, é mais livre, mas é que não pode confundir a sua vida, a sua bolha pessoal, nela você tem liberdade, não no país, então isso que a gente tem que ver, tipo, a minha bolha pessoal aqui, a minha vida, o meu mundinho que eu vou levar comigo, onde que eu vou ser mais livre? Porque isso vai mudar de pessoa para pessoa, para algumas pessoas até sugeriria Portugal, agora, Portugal é um país bem assim, com viés de esquerda, é um país que adora distribuir riqueza sem antes saber como criar essa riqueza, entende? Então assim, para um libertário, a gente pode sentar aqui e falar desses problemas e criticar, mas agora, quando você, libertário, muda para Portugal, cara, você vai levar com você os seus aspectos pessoais, e a soma dos quais, tudo isso pode fazer com que você seja mais livre em Portugal do que na Estônia, se você for ver em nível de país é um país mais livre que Portugal, entende? Então cada caso, é um caso. tipo a pessoa que está ou na periferia de São Paulo ou no interior do Rio Grande do Sul, sei lá, que tem todas as suas conexões já formadas, o seu network para tocar a sua vida, ela acaba sendo mais livre, mesmo o Brasil não sendo um lugar livre, acaba sendo mais livre porque já tem sua vida estabelecida, já sabe todas as formas de como lidar a sua vida do dia a dia. Eu acho que isso faz sentido, né? Sim, só a pessoa de baixa renda, no exemplo que você citou, muitas vezes também a pessoa que já tem uma renda melhor, a pessoa de classe média e muitos vão perguntar, pô, vale a pena sair do Brasil? Cara, depende, se você vai, tipo, sair da sua vida confortável de classe média do Brasil para você ir para um lugar ter menos liberdade, de repente chegar num trabalho que você não gosta, ter que lidar com visto e tudo mais, gastar milhares de dólares ou euros com imigração, pode não valer a pena para algumas pessoas. Sim. Entende? Então, assim, não vale a pena para todo mundo, né? Cada caso é um caso. Para algumas pessoas, apesar dos problemas, o Brasil ainda é melhor para algumas pessoas, mas não necessariamente melhor como um país. A minha grande dúvida, assim, é em relação à cultura que tu estava comentando antes, né? Tu está passando aí de país em país e, enfim, quanto tempo leva, como é que funciona para tu te ambientar com a cultura local e, tipo, e passar a ter uma vida como se fosse de um morador antigo do país e, enfim, como é que é esse relacionamento com a cultura, com as pessoas locais, sendo que justamente cada um tem um idioma diferente e hábitos diferentes. Tipo, é uma coisa que tu consegue rapidamente te ambientar ou leva um tempo e tal? Não, isso, há países em que isso leva mais tempo do que o tempo que a gente fica no país, né? Então, a gente saiu de lá, no caso da Macedônia do Norte, ficamos lá quatro dias, né? Então, cara, nem dá tempo, né? Na Polônia, nós ficamos mais tempo, então, você pega o ritmo, né? Você, às vezes, até conhece o vizinho, conversa com ele, sabe qual mercado que é mais barato e mais caro. Como a gente ficou dois meses ali, mas não foi de um... A gente ficou um mês, depois voltamos, ficamos mais, a gente já sabia, né? Como que era e tal. Então, em mais ou menos uma semana, você já sabe onde ir, qual o horário, as melhores lojas, já começa a conversar com as pessoas. Só que, ainda assim, tem a barreira do idioma, né? A gente, na Polônia, por exemplo, e na Estônia, a gente conversa com quem fala inglês. Né? E, então, assim, em muitos casos, não dá pra você interagir muito com a cultura, porque, por exemplo, um amigo polonês chamou a gente pra passar o fim de semana lá com os pais na casa dele, só que os pais não falavam nada de inglês, né? Então, a gente interagiu ali com ele, né? Com os irmãos que falavam inglês, mas, entende? Agora, com os pais, queria conversar ali, não podia, então, sempre tem essa limitação do idioma. e a questão da, enfim, como é que eu posso chamar, mas, enfim, como é que é o relacionamento com as pessoas? Digamos, tá, inglês, a pessoa fala inglês e tal, mas, eu morei em Nova Zelândia, fiz um intercâmbio em 2004, e eu adorei o país, as pessoas, achei muito legais e tal, mas, eu senti, assim, que a, a forma de se relacionar deles, muito mais britânica, né? Eu, até, uma época, achei que eles eram meio frios, eles não são frios, eles só são fechados, eles não são, o brasileiro é, tipo, é caloroso, tá sempre, tipo, a pessoa que tá mais próxima, tu consegue falar de forma mais aberta, então, como é que é isso? Tu não sente falta da, da cultura brasileira, do brasileiro, ou é justamente disso, que tu queria ir embora e sair do Brasil? Não, cara, é assim, o Brasil é muito complexo, né? Então, há coisas que eu gosto, pô, e há coisas que não, a gente gosta de encontrar brasileiros aí nos outros países, né? E os brasileiros que a gente encontra também são bem diferentes de muitos brasileiros que estão no Brasil, né? É outra mentalidade. Mas sim, a gente sente falta, é difícil, mesmo lugares que a gente consegue conversar com as pessoas e falar inglês, a gente tem essa dificuldade, às vezes, e a gente acaba sentindo falta, assim, de uma interação maior, né? Porque, não só pela limitação da língua, não adianta você falar inglês fluente, se a pessoa só fala o básico, não dá pra ter uma conversa filosófica, ou mesmo em lugares, às vezes, como Portugal, que você consegue conversar, é o mesmo idioma, ou em lugar que você fala inglês, de repente a cultura não é tão próxima, então você não foi com a cara daquele lugar, com aquela pessoa, e é, cara, isso é um ponto negativo, sim, a gente sempre se depara com isso, mas também faz parte, né? E aí a questão de usar a internet, que a gente usa pra trabalhar, mas também usar uma questão pessoal, tipo, quero fazer amigos, ó, grupo estrangeiros em Monte Negro, pessoal, quem quer tomar um café aí, sou brasileiro, quem quer conversar, você encontra uma pessoa que tem uma história parecida com a sua, encontra lá um alemão, que também morou na Austrália, tá aqui agora, pô, a gente já tem muito em comum, com um brasileiro mesmo, então a questão de você usar a internet pra ir atrás desses grupos, né? Interagir, porque, só pra encerrar, no Brasil, cara, você conversa com tantas pessoas, mas você, são poucas pessoas com quem você de fato tem amizade, consegue se aprofundar na conversa, então o mesmo acontece nesses outros países, você não vai chegar, sair do aeroporto e já fazer amizade com as pessoas, de repente você vai interagir com 100 pessoas, até você encontrar aí duas ou três com quem você pode sentar, tomar um café, conversar sobre seu assunto favorito e tudo mais, é questão de procurar essas pessoas. Uma vida humana é normal, ocorre mesmo se tiver parado em algum lugar. O cara falou um negócio, uma outra resposta que eu fiquei matutando aqui, sobre a cultura de alguns países estarem afetadas por culpas, entre aspas, do passado, né? Alemanha, evidente, daí tu falou sobre o imperialismo da Inglaterra e outros países que foram potências ou são potências, existe isso, existe essa culpa contida na sociedade, pelo que tu observou, porque eu aqui nos Estados Unidos, o americano não tem culpa de nada, do que eles fizeram, a minha percepção, o americano se sente vitorioso, eles são vitoriosos, eles são os caras que comandam o mundo, e pouco importa o que acontece além da fronteira, o mundo é o que acontece aqui dentro, hoje é o Super Bowl, e o campeão do Super Bowl, o que ganhar o Super Bowl, se diz campeão do mundo, somente times de dentro dos Estados Unidos, e pouco importa o que está fora, mas os outros países têm esse, alguns países têm esse sentimento de culpa que eles carregam? Tem, eu achei que até nos Estados Unidos, em muitos lugares, haveria isso, devido a... talvez das pessoas que eu interagei, ou a história da escravidão, sim, cara, claro, a Alemanha é uma coisa mais recente, é uma coisa complicada, mas acho que nem as pessoas mais progressistas, mais da esquerda, vão negar isso, que de fato há um sentimento de culpa, acho que muitos vão até dizer, é isso mesmo, tem que sentir culpa mesmo, vocês fizeram muita merda, e cara, isso sim, acontece, e você não vê isso nos países eslavos, tipo a Rússia, que deveria ter, pelo comunismo que eles fizeram também, porra, a Estônia, a Polônia também, mas a Polônia, a Estônia, tu pega esse, eles sempre foram vítimas, assim, é, eles foram vítimas, boa parte, a Rússia, o comunismo, tudo bem eles não terem culpa, mas os outros, tem culpa, tem esse sentimento de culpa na sociedade, os grandes? Tem, cara, isso, ou mesmo quando não tem uma coisa que é meio que esfregado na cara, você pode até não falar sobre isso, mas tem essa cobrança, assim, com a França, com o Reino Unido, né, pelo que eles fizeram, porra, qual foi o país que o Reino Unido não invadiu? E até, eu acho que até um certo ponto, a esquerda, sabe, eles, ok, cara, tudo isso aconteceu, é ruim, agora, como que a gente vai lidar com isso aí que eu discordo, né, da visão, assim, das pessoas mais, assim, da esquerda? E o que eu vejo é que países como a Polônia, cara, não tem essa culpa, né, tanto que, porra, os caras foram vítimas, tanto da União Soviética, do comunismo Unido Soviético e da própria Alemanha, né, ou seja, quando a gente sempre fala, porra, a Alemanha invadiu a Polônia, mas, cara, a Rússia também invadiu e eles, né, dividiram meio a meio, né, então a Polônia deixou de existir ali, aí hoje eles olham para o que está acontecendo, né, os problemas com imigração que tem na França, por exemplo, na Alemanha, e eles não querem aquilo, entendi, enquanto que a Alemanha não pode negar, se um alemão vai falar contra o que está acontecendo, cara, é um assunto muito delicado, o cara pode ser cancelado, ser chamado de uma palavra feia que começa com N, eles não querem isso, entendi, enquanto que o polonês já não tem, já não tem esse problema, né, mas aí o pessoal da esquerda vai falar, tá vendo, é porque eles são xenófobos, é racismo, e cara, inegavelmente existem pessoas racistas, mas eu acho que isso é muito, é simplificar demais, você simplesmente falar que é xenofobia e racismo, uma questão cultural também, né, que, que está acontecendo na Suécia, na França e na Alemanha, e que a Polônia não quer, que os países eslavos não querem, porque é uma, assim, uma imigração muito descontrolada, muitas vezes são só homens, né, não tem mulher, cadê aquelas fotos lá de refugiado, né, mulher com criança, pô, isso é uma minoria, na verdade, são homens da nossa idade, né, e chega lá de 80% homem, né, exato, então, é uma coisa que é muito complicado, você questionar, porque você pode ser cancelado, então, pô, aí, enquanto que a Polônia não tem essa culpa, então, eles falam não e pronto, só que no meio disso, para complicar, tem o pessoal da extrema direita também, o que também não é legal. E que não pode ser deixado de lado, porque existe, né, sim. É interessante isso, porque, primeiro, sobre esse sentimento de culpa, né, nenhuma das pessoas que está viva hoje, foram as pessoas que cometeram as barbaridades do passado, então, tipo, é tu, tu imputar a culpa em pessoas de gerações seguintes, tipo, é uma coisa que não faz sentido, é a culpa histórica, tipo, não, eu não sou meu bisavô, sei lá, que fez alguma coisa horrível, eu sou eu, cada indivíduo é uma pessoa, né, mas isso, mas eu diria assim, é engraçado, porque a esquerda puxa, com certeza, puxa intervenção, um monte de coisa assim, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o caso, tu comentou da Alemanha, né, a Alemanha aceitou os imigrantes lá no governo Merkel, e, mas a origem da crise de imigrantes foi justamente o bombardeio da Líbia lá, por parte dos Estados Unidos, a queda do Kadhafi, e, tipo, tudo isso que gerou uma situação de degradação institucional muito grande naqueles países, e daí, as pessoas começaram a fugir, e daí abriu a porta, né, por causa dessa culpa histórica, como tu comentou, então, quem é que é o responsável? Mainstream, quem fez essa bombardeio foi a Hillary Clinton e o Obama, então, tipo, não são extrema esquerda, né, mas é, mas é, enfim, problemas gerais aí de todos os países têm os seus, mas aí minha pergunta pra ti, Rafael, é em relação às diferenças do Oriente e do Ocidente, porque eu vejo muito no Twitter e tal, acompanho muito o Twitter internacional, né, falado em inglês, e eu vejo que existe uma barreira muito grande pra, tipo, enxergar o Oriente, não aparece, a China nem tem, né, é proibido o Twitter pro chinês médio, mas eu não sei o que tá acontecendo dentro da Índia, dentro da China, dentro de outros países da Ásia, né, e então, a minha dúvida pra ti é assim, tu já foi, imagino, em países do Oriente, como é que é essa diferença, o que tu notou entre diferenças Oriente e Ocidente? Então, quando você vai, né, como turista, como nômade digital, cara, muitas vezes você quer curtir o lugar, a comida, conversar com as pessoas, e você nem tem tempo pra pensar em política, né, então muitas coisas a gente vai, eu vou estudar só depois, né, que eu vou fazer uma pesquisa mais detalhada pra fazer um vídeo, mas eu não explorei muito a Ásia, não, eu passei, sim, passei pelo Japão, mas eu fui como turista, né, aí depois, né, Dubai, que seria o Oriente Médio ainda, né, então não é nem tanto a Ásia assim, agora, Índia, China, Coreia do Sul, eu não passei por esses países, né, então eu não posso nem comentar a perspectiva de um nome digital, mas assim, a questão do Oriente, além das diferenças culturais, eles parecem ter uma resistência maior com essa política mais progressista do Ocidente, né, tipo, abre as fronteiras, entra quem quiser, não vou nem perguntar nada, porque fazer perguntas é racismo, então, tá aí, enquanto que eles já tem meio que assim, e de vez em quando eles passam a ser o que a esquerda definiria como racista, de vez em quando até tem um certo orgulho ali, algo que até um libertário definiria como racismo, né, sem ser esse exagero da esquerda, porque tudo é racismo, não, os chineses mesmo, cara, eu tava vendo um vídeo recentemente, recentemente, né, de um cara que é o Paul Joseph Watson, né, um britânico, não sei se vocês conhecem, porque ele tava falando sobre a China, e o que a China, né, o que eles falam ali abertamente, sobre a população negra dos Estados Unidos, cara, eles são, tipo, abertamente racistas, né, coisa que jamais você poderia falar, numa mídia ocidental, e ali eles falam abertamente, entende, às vezes a gente vê essa diferença, né, ou no caso do Ocidente, assim, aquele progressismo chega, tipo, a ir longe demais, e causar censura, enquanto que na China, tipo, ah, cara, fala alguma coisa racista, não tá nem aí, ofende, e que se, não tô nem aí, né, tem essa diferença. Eu sou bastante antiprogressista, assim, eu, pessoalmente... Antiprogresso, Júlio? Sou antiprogresso, eu quero que o mundo vire para as cavernas, eu sou antiprogressista, pelo sentido político da palavra, e eu vejo que o progressismo, ele é algo plantado dentro do Ocidente, assim, bastante ruim para o Ocidente, assim, algo que tá prejudicando o Ocidente, algo que tá fazendo o Ocidente perder alguma de suas bases históricas, assim, tu consegue ter essa leitura visitando esses países que tu visitaste? Cara, sim. É uma pena, eu sei que algumas teorias conspiratórias aí, mas, cara, nem precisa ir muito longe. Exato. Nem precisa entrar muito além, só o que tá na realidade. Cara, o que você vê na Alemanha, cara, tem lugar da Alemanha que nem parece mais Alemanha e você não pode tocar no assunto, porque as pessoas não vão diferenciar a cultura. Para elas, para o progressista, ele acusa todo mundo de racista, mas ele, na verdade, é que é o racista, porque para ele, tudo se resume na cor da pele da pessoa. E não é isso. O grande problema de tudo isso que tá acontecendo, essa política imigratória, é uma questão cultural. O problema é a cultura que as pessoas trazem. A cor da pele, isso não interessa. Enquanto que você vai em países que não aceitaram essa política de portas abertas, progressismo e tudo mais, cara, é muito mais seguro. Você vê lugares que, sim, que não tem o progresso econômico que a França tem, que o Reino Unido tem, que a Califórnia tem, mas ainda assim, você vê ali muito mais união entre as pessoas. Um lugar onde as pessoas ganham menos dinheiro, mas que você pode ali, por exemplo, ir num bar, curtir a vida ali, ver um lugar turístico super bonito, como aqui em Montenegro, ou na Polônia, ou na Geórgia, ou na Estônia, sem se preocupar com terrorismo. Ah, mas terrorismo acontece de vez em nunca. Ok, só que tem a questão indireta que vem aí, que você vai tirar uma foto da Torre Eiffel, tem lá um soldado armado te encarando e tem lá uma cerca acho que de vidro, a prova de bala, uma barreira antiterrorismo ali em volta da Torre Eiffel. E vários lugares que você vai visitar também, na Alemanha, vai ter um evento de Natal, tem que ter ali barreira antiterrorismo. Enquanto que na Polônia, chega no Natal, você vê famílias, crianças, idosos, alguns imigrantes que também estão lá e se comportam e, cara, não tem isso. Entende? Então, o progressismo é uma merda, cara, isso está causando, sabe, o nome disso é regressismo, não é nem progressismo, é um lobo em pele de ovelhas. E como toda religião fanática, eles não vão admitir isso, para eles é tipo, não, é o bem absoluto, igual quando, sei lá, os romanos chegavam lá para dominar o lugar, não, esses bárbaros, a gente vai trazer a civilização, a civilização para eles, esses bárbaros, eles sabem escrever, mas eles faziam tudo isso na base da espada, da violência. bom, eu defendo que a gente troque o termo progressista, a gente, a gente não vai conseguir, mas tentar, porque não é progresso o que eles defendem, as políticas econômicas defendidas pela esquerda são anti-desenvolvimento de capital e essas políticas identitárias, malucas, é tipo, a coisa mais bizarra é a esquerda, a defesa da esquerda, dos árabes extremamente fanáticos e tal, tipo, a aliança da extrema esquerda é coisa que não faz nenhum sentido, por isso, feminista, né, com isso, é tipo, não faz sentido, o foco, não, é que é o ódio para os Estados Unidos é o que une, né, mas a esquerda não precisa ter lógica, a gente sabe disso, a esquerda não precisa ter lógica, a gente usa a palavra que nos Estados Unidos ela usa liberal, mas não defende liberdade, eles usam progressista, mas eles não defendem progresso, não precisa ter lógica, a gente só precisa ter narrativa. Tinha que defender como intervencionista, que daí tu pega também, ao invés de progressista, pega intervencionista, daí tu pega direito intervencionista também e põe tudo no mesmo balai, mas, vai lá, Julio, tu quer fazer a pergunta? Não, eu queria saber se tem nome digital contrário, porque, assim, tem aquela frase famosa do Tom Jobim, viver no exterior é bom, mas é uma merda, viver no Brasil é uma merda, mas é bom, essa é a frase do Tom Jobim. Existe o nome digital que vai pro Brasil? Claro. E essa frase faz muito sentido. O Brasil é bom. O Brasil é bom. Essa é uma frase para o brasileiro, né? Exato, é. Cara, assim, é complicado só falar bem ou só falar mal do Brasil, né? Porque, quando eu vou comparar o Brasil com outros países, o que a gente vê? O Brasil tá no meio do caminho, em muitos aspectos. Então, é um lugar que pode ser muito bom ou muito ruim, depende de quem você é, quanto dinheiro, qual profissão, pra onde você vai, entende? Então, pra um estrangeiro, não sei, a pergunta foi tipo, um estrangeiro que vai pro Brasil sem como... Isso, existe isso. Cara, se for um estrangeiro esperto, o Brasil pode ser maravilhoso, o cara pode até querer morar no Brasil. Agora, se for aquele bobão que pensa Brasil, Rio de Janeiro, cara, ok, legal conhecer um cartão postal, mas, porra, meu, o Rio não é a melhor cidade do Brasil, cara, nem São Paulo, entende? Agora, se é um cara que pensa, porra, eu tenho aqui uma, um salariozinho, aqui uma renda online de, de mil euros, vamos ser mais modésticos, dois mil euros, que, porra, em Portugal é bom, na Suíça, na Suíça, não é bom, é pouco dinheiro, vamos supor, o cara é um suíço, tem dois mil euros, tem uma boa grana, e o cara vai pro Brasil, pra certos lugares, o cara quer viver igual na Suíça, ele vai pra Gramado, cara, ele vai ter uma grana boa ali, ele vai estar num lugar que é tão seguro, quanto a Europa, muito mais seguro, que alguns lugares na Europa, entende? Ele vai viver bem, o brasileiro é um povo amigável, e outro, quando é um estrangeiro, que vem de certos países, Austrália, Canadá, países desenvolvidos, porra, o brasileiro gosta, quando chega um boliviano, e um haitiano, tipo, cara, entende? Tem certo preconceito, que o brasileiro também acaba sofrendo, às vezes, no exterior, mas o brasileiro também gosta de colocar no pedestal, muitas vezes, o estrangeiro, pensando, pô, o cara veio de um país rico, ele tem dinheiro, ou mesmo quando não é isso, eu falo isso, tem muita gente que vem me criticar, e fala, ah, você tá falando mal dos brasileiros, ok, mesmo aquele brasileiro racional, o cara que não vai colocar ninguém no pedestal, ainda assim, o povo é amigável com o estrangeiro, a gente não tem essa hostilidade, entende? Então, o cara tá lá, num lugar seguro no Brasil, tem dinheiro, entende? Cara, o Brasil é muito bom, entende? Ele vai gastar menos do que ele gasta na Europa, o cara pode até querer morar no Brasil, e quando a gente volta pro Brasil, mesmo sendo estrangeiro, mas, desculpa, mesmo sendo brasileiro, né, estando no Brasil, a gente nota isso, que é um contraste absurdo, quando eu lembro da minha vida, tipo, pobre na periferia de São Paulo, trabalhando no Habibis, ganhando 15 reais por dia, e agora, tipo, estando lá em Gramado, Curitiba, um lugar bacana, Maringá, onde você anda sossegado, não tem problema com violência, porra, é outro Brasil. Então, o que eu falo, no mínimo, são dois Brasils, Brasils que tem, né, tem o Brasil normal, e tem o Brasil 2.0, né, que é tipo Gramado, Maringá, ou até mesmo, um Alphaville, em São Paulo, mas para as pessoas que têm muito dinheiro, ou seja, até num lugar ruim, como São Paulo, capital, se você tem uma grana boa, você pode viver num Brasil melhor. Só que, claro, eu estou falando aqui do 1%, né, dos capitalistas opressores, né, agora, para o resto da população, cara... Sim, mas o cara que faz parte do 20% na Europa, faz parte do 1% no Brasil, né, que a gente fala, os caras falam espertos... O Brasil, se você ganha, acima de 6 mil reais por mês no Brasil, você já está acima da... Eu não sei a porcentagem agora, mas 80, 90% do tempo. 90, acho. Acho que 90%. Cara, isso é mil euros, isso não é muito dinheiro. Em alguns lugares, mil euros na Noruega, você está abaixo da linha da pobreza. Acho que nem tanto, mas você seria pobre na Noruega, cara, você ia ter que morar no equivalente de uma coab, pegar comida na igreja, que você ia estar... ia ser uma vida de pobre, entende? Mas só uma pergunta aqui, o Rio Grande do Sul, tu classifica como um outro país ou tu classifica como o Brasil? Os teus 40? Não, cara, é... Não, é... Rio Grande do Sul depende de onde, cara, é Porto Alegre, infelizmente... O Gaúcho é muito... Rio de Janeiro do Sul. Porto Alegre e Rio de Janeiro do Sul, mas essa é muito... Cara, no verão, porque assim, no verão, eu sei que no inverno faz frio, mas no verão é quente pra caralho e é muito violento, entende? Então, só que aí você anda um pouquinho, você saiu da bolha de Porto Alegre, e você tá engramado, pronto, já é outro país, é outro Brasil. Então, o Brasil tem esse problema. Eu não sei como é Caxias do Sul, a gente ia pra Caxias do Sul, eu vi que lá tem um custo-benefício muito bom em termos de acomodação, né, pro Nômade Digital, mas a gente acabou não indo. Interior do Rio Grande do Sul, tem que ir pra Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, eu adoro Bento Gonçalves. Eu tô pra visitar João Pessoa aí já faz um tempo, né, João Pessoa é a capital que mais, capital do Nordeste, que mais conseguiu reduzir o índice de homicídio nos últimos anos. Então, é uma cidade que tá se desenvolvendo bastante, parece ter um ótimo custo-benefício também pras pessoas que trabalham de forma remota. Legal. E família, hein, Rafael? Tu tá viajando aí com a mulher, tá fazendo vídeos e tal, mas, tipo, não é possível ter essa vida de ficar pulando de país em país e constituir família, assim, de ter filhos e tal. Como é que é que tu encara essa questão? Quanto a filhos, há pessoas que fazem isso, né, há nômades digitais, há viajantes que viajam com filhos. Bah? É uma minoria, o cara tem que querer muito e também, óbvio, há mais gastos, né. Possível, sim, é possível, mas requer mais esforço, mais vontade, mais dinheiro. Agora, ser nômade também não é tudo ou nada, cara. Não é que você tem que largar tudo e viver como um nômade minimalista pra sempre. Você vai estar lá com 70 anos sendo nômade. Cara, você pode fazer isso por um ano, dois, três, cansou, volta e pronto, cria raízes. Ou, até o que eu sinto vontade de fazer no momento é ter uma base, né. Tenha lá sua casa, você fica lá seis meses, nove meses por ano e depois três meses você sai e viaja intensamente até cansar e depois você volta e fica lá na sua casa, que seja no Brasil ou em outro lugar. Então, dá pra ter essa vida híbrida, digamos, né, raízes, só que você sai por três meses e depois você volta pra sua base. E em termos de relacionamento com a família, isso é até bom porque isso faz você sentir saudade das pessoas. Então, eu vejo que muitas vezes, né, eu fico meses fora do Brasil e eu volto, eu vejo que muitos amigos, familiares, que moram na mesma cidade, nem se viram nesse tempo. Né, então as pessoas às vezes não se visitam, né, você tem aquele amigo que mora perto de você, aquele familiar que você não vai visitar e você fica meses sem visitar. Né, então quando você sai alguns meses e volta, isso mostra pra você de quem você realmente sente saudade, do que você sente saudade, o que que é bom no Brasil, quem é bom, quem você gosta no Brasil, de quem você sente saudade. Então isso te ensina coisas também. Boa. Legal. Boa. Excelente. Cara, nós temos os nossos patrões aqui, nós temos o nosso grupo de apoiadores do Discord, quem paga um pouquinho mais vira patrão e pode fazer perguntas para os nossos convidados. Nós recebemos algumas aqui, os nossos apoiadores tem pessoas de países que tu citaste, tem pessoal na Polônia, tem pessoal na Georgia, os que me vieram na cabeça aqui agora, os que me vieram na cabeça, tem na Inglaterra também, tem por tudo. Mas essa pergunta do camponês é muito boa. Quem morou em outros países por um bom tempo percebe que não existe país perfeito. Todos têm seus defeitos, inclusive na questão de liberdade do indivíduo e econômica. Ainda assim, quando vemos as coisas que acontecem no Brasil, fica complicado argumentar que voltar é uma opção. após visitar e viver em tantos países, ver de perto tantos defeitos diferentes, você vê esperança de melhora do Brasil, pelo menos no médio prazo, 15, 20 anos? Eu acho que assim, o Brasil vai, não como um todo, mas alguns lugares no Brasil vão melhorar e outros vão piorar. Eu acho que é isso. Eu vejo o Brasil sempre assim, algumas coisas melhoram devido à tecnologia, muitas coisas melhoram, apesar do governo e não graças ao governo, só que ao mesmo tempo, você vê muitas pioras também, em muitos lugares. Então, é... Mas eu acho, cara, eu acho que no geral a tendência do Brasil é melhorar. Eu acho que o Brasil vai melhorar sim. O que eu vou falar também é que essa curva de crescimento do Brasil de melhora não vai ser aquela coisa tipo aquela rampa que está indo lá, está subindo pra caramba. vai ser uma coisa, sabe, meio que um platô que sobe e que melhora um pouquinho. Então, vai melhorar? Eu acho que o Brasil vai melhorar daqui 20, 30 anos. Vai ser tão rápido quanto eu gostaria? Não. E mesmo vendo a curva do passado de poder de compra do Brasil e DH e tudo mais, a gente vê que é uma melhora. Às vezes, a gente tem ondas de esperança, né? O Brasil, tipo, o poder de compra aumentou bastante há alguns anos atrás. Só que chegou 2014, já caiu de novo. Então, é assim, seja otimista, mas ao mesmo tempo seja realista, né? Se prepare para o pior. Muito bem. Pergunta do Hélio Rossi. Qual é a tua opinião sobre essa onda de progressismo e controle estatal em países que sempre foram exemplos de liberdade nos ranques da Heritage, World Bank, como, por exemplo, Canadá e Austrália? Você já comentou um pouquinho, mas, tipo, tem alguma coisa que tu ressaltaria? Porque essa da Austrália, tem muita gente que eu conheço que falava, ah, vou embora do Brasil e vou para a Austrália. E daí veio a pandemia e fizeram lockdown permanente e tal. Pois é, cara. Então, esse da Austrália é de partir o coração, mano. Do Canadá também. Há esperança, porque há muitas pessoas que estão lutando, que são contra, ou há muitas pessoas que eram a favor de todo esse lockdown e essa intervenção que supostamente era para o nosso bem, só que as pessoas também abriram os olhos. Mas, cara, aí que está. Eu acho muito perigoso vendo o que aconteceu na Austrália. Eu não imaginava uma coisa dessa. É realmente uma merda isso, é inesperado. Eu não sei se ele perguntou se eu vejo esperança, alguma melhora nisso. Pode ser. Ele perguntou mais em relação a, justamente, ao quanto aumentou esse controle estatal, mas, tipo, tu enxerga esse país agora acabando a pandemia não deve voltar ao normal? Olha, cara, é... Pô, eu acho que sim, só que pode acontecer de novo, cara. Aí que está, é igual a eleição, cara, pode melhorar um pouco depois da eleição, estabilizar, mas, porra, daqui a quatro anos, entende? Então, houve protestos, aí que está, as pessoas têm memória curta, isso pode melhorar, daqui a dois anos a Austrália pode estar de volta ao normal, só que, meu, tá, e daqui a dez anos, pandemia 2.0 chegou, e aí? Então, é sempre muito perigoso criar raízes muito profundas, assim, no lugar, e não se proteger das grandes merdas que governos podem fazer. Isso não é só no Brasil. Cara, nesse ponto, a Austrália foi muito pior, e ali a mão do Estado acaba pesando mais, porque é tudo mais controlado, enquanto que no Brasil há coisas que, mesmo que o governo quisesse fazer, que de fato quer fazer, mas ele não consegue, porque o governo brasileiro, cara, é como se fosse um hipopótamo, é um bicho forte, mas ele é meio pesado, ele é desengonçado, então você consegue dar um zoléz nele. Enquanto que o da Austrália, cara, já é como se fosse um tigre, é um bicho ágil, sabe, forte, perigoso, difícil fugir dele, entende? Então, você prefere correr de um hipopótamo ou correr de um tigre? Cara, eu prefiro correr do hipopótamo. Boa analogia. Os nossos patrões, eles não estão nos ouvindo, mas fizeram várias perguntas já de coisas que a gente falou semelhante, mas o Rafael Zanotto perguntou algo um pouquinho diferente. Quais países vão ter um futuro melhor para a liberdade e quais estão em decadência? Olhando para o futuro, agora a gente falou dos que estão, mas fazendo uma projeção, tu consegue ver assim? Olha, o que eu andei pesquisando para fazer os vídeos e também visitando agora, alguns países que estão saindo da pobreza, países eslavos, aí falam os idiomas da família do russo, estão crescendo bastante e eles têm uma tendência menor de cair nessa merda do progressismo radical. Enquanto que muitos também foram vacinados com as décadas de comunismo, então eles não, já não querem repetir essa porcaria, isso está muito rindo na memória das pessoas. Mas eles não podem cair numa direita radical? Os progressistas alegam isso, né? Sim, isso também é outro risco e para quem é libertário que está, também é ruim, entende? É que atualmente houve mais. Se a gente tivesse tido essa conversa em 1935, o meu grande medo na Europa seria a direita radical, a extrema direita. Claro, muitas pessoas vão falar porra, Hitler tem socialismo, o Partido Comunista tem esse nome, então é a esquerda. Esse debate é eterno, mas o problema é que o pessoal progressista e também as notícias, muitas vezes dominadas pela mídia de esquerda, eles classificam quase tudo como extrema direita, então é difícil realmente ter uma noção do que está acontecendo. É um risco, sim, sempre há um risco, mas eu acho que, como eu disse, é um risco menor, o risco maior no momento é o extremismo da esquerda progressista em muitos lugares, diretamente e indiretamente. Quais países que podem ir ladeira abaixo? Cara, essa bolha ocidental de países ricos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos é bem descentralizado, então alguns estados sim, outros não, a Europa, países nórdicos, países que podem ficar ricos cada vez mais. Ó, a Geórgia, que eu já mencionei várias vezes, os países dos Balcãs, por onde eu estou passando agora, Monte Negro, que a gente quase não ouve falar no país, é o país mais novo da Europa, a não ser que você considere Kosovo, mas Kosovo o Brasil não reconhece como país, Macedônia do Norte, a Croácia também, e eu não sei se eu posso falar ainda, Bósnia, a gente vai para lá em breve, a gente até faz piada com a Bósnia, mas também é um país que saiu do socialismo da Iugoslávia, e aí quando você olha a curva de crescimento do PIB, do poder de compra per capita, você vê que esses países estão crescendo muito, muitos cresceram até mesmo durante a pandemia, como a Sérvia, por exemplo, você pode ver que a Sérvia, se você colocar lá tipo PPC per capita, você vê que todos os países diminuíram o crescimento durante a pandemia, enquanto que a Sérvia cresceu, porque lá, como eu disse, país eslavo não tem essa porcaria de progressismo, e é um pessoal um pouco mais libertário também, é um lugar que não houve restrições absurdas contra ganhar dinheiro e trabalhar durante a pandemia, então, é isso, é um exemplo de progresso no bom sentido, e não progresso no sentido progressista. Sim. E a teoria das bandeiras, tu conhece, tu aplica isso? Não é algo que é conectado ao nomadismo digital? É para o cara que vai comprar propriedades que já tem uma renda mais alta, o canal inglês do Nobody Capitalist, o cara fala muito sobre isso, mas também já um cara de alta renda, o Carlos, do Brasileiro Sem Fronteiras, fala bastante sobre isso, parceiro meu, ele sempre me explica sobre a teoria das bandeiras, e ele já seria a pessoa mais especializada para falar desse assunto, eu tenho medo de falar que de repente tem alguma coisa de tributação que eu não entendo e eu falei alguma besteira, porque basicamente há países que vão deixar você colocar a sua residência fiscal lá e com isso você vai pagar zero imposto do dinheiro que você ganha vindo de fora, mas as regras variam muito de país para país, mas normalmente a regra é que se você ficar mais de seis meses naquele lugar, você vai pagar imposto ali, então, para a gente isso muda de ano para ano, então, houve anos em que a gente ficou mais tempo em Portugal, então, pagamos nossos impostos em Portugal, 2020 ficamos, 2021, mais tempo no Brasil, então, mais de seis meses para pagar no Brasil, esse ano, não sei, de repente, rolar de ficar mais seis meses em algum lugar, é lá que a gente vai pagar imposto. Entendi. Interessante isso. Cara, tu tens alguma dica de livro para nos passar? Olha, é um livro muito, muito prático que me ajudou muito, é um livro chamado Trabalho Focado do Carl Newport. O título dele, ele saiu primeiro em inglês, demorou para ser traduzido, Deep Work, que é o trabalho profundo, o trabalho focado, e já fica também a dica do inglês, porque se você não falasse inglês quando ele saiu, você ia ter que ficar esperando um ano ou dois pela tradução, então, saber o inglês também é outra dica, porque esse livro, resumindo, para pessoas que trabalham com conhecimento, transformar informação em algum serviço, em algum produto, em algum entretenimento, o que eu faço, por exemplo, de ter criado o curso de inglês, foi muito bom quando eu criei o meu produto, o meu curso de inglês, quando eu faço vídeos, quando eu trabalhava como freelancer também, ter que traduzir, ter que fazer algum trabalho que requer foco, esse livro vai ajudar muito pessoas que trabalham dessa forma, o que são muitos, os nômades digitais normalmente são pessoas que trabalham com informação de alguma forma, então, esse livro é muito bom. Muito bem, excelente, cara, um papo muito bom, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo aqui, esses nossos fusos malucos que nós estamos conversando aqui, tudo de bom para ti, tudo de bom para ti, para tua esposa, nessa empreitada que vocês estão tocando. Que horas é aí, Rafael? 10 e 15, não, 10 e 25. Isso é muito lindo. Aqui é 2 e 25. E aqui é 6 e meia. É impressionante isso, né? Tipo, isso é gratidão para a gente poder fazer isso, é uma coisa que há cinco anos atrás seria, era possível, mas não dá, né? A qualidade dos vídeos e tal melhorou muito, então é impressionante isso, isso me dá muito otimismo, assim, que tipo, essa possibilidade da pessoa ter uma carreira internacional, ganhar dinheiro, tipo, de países diferentes, fazer arbitragem jurisdicional, poder viajar com mais tranquilidade, mas é realmente coisas boas do nosso tempo. Rafael, parabéns pelo teu trabalho, muito obrigado pela entrevista. Tá, muito obrigado pelo convite. Valeu, tem alguma consideração final, cara, que tu queira falar? Eu quero pedir desculpas aí porque eu acabo falando demais, né, cara? Eu dou muitas voltas aqui, é por isso que eu comecei a fazer os vídeos agora com script para eu não começar no meu devaneio aqui, né? Mas, cara, muito obrigado, o que eu falaria para as pessoas aqui é parar de endeusar países ricos, né? Porque há muitos países ricos, como a gente mencionou, que não diria que estão ficando pobres, podem ficar, mas que estão dando muitos passos para trás em vários sentidos relacionados à liberdade, né? E ao mesmo tempo, né, dá uma olhada nos países mais humildes, mais pobres, né? Porque são muitos países que você pode não ganhar tanto dinheiro assim, mas ninguém vai te encher o saco, sabe? Você pode ter mais liberdade, e é isso, né? Questionar, porque o mundo está mudando muito rapidamente, né? Ainda mais de 2020 para cá, muitos países bons começaram a ficar ruins, e muitos países países que não eram lá tão bons assim, deram vários passos adiante em termos de liberdade, então é sempre bom estar atualizado com esse mundo em constante mudança. Uma coisa final que eu queria te pedir é que tu falasse os teus canais aí para quem não conhece, explica um pouquinho onde é que te acham, enfim, sobre o teu trabalho. Ah, beleza, o meu canal principal é o Rafael Escapela, é o meu nome, só colocar lá Rafael Escapela no YouTube, vai aparecer dois canais, né? Você clica lá naquele que tem mais inscritos, que é onde eu estou mais ativo agora. Beleza. E todos os contatos do Rafael estarão nas show notes do episódio, rede social e tudo mais, é só procurar ele por lá. Produz muito conteúdo de qualidade excelente, um dos convidados mais pedidos dos nossos apoiadores, que eles enchiam o nosso saco para chamar o Rafael. Chamamos então, então o pessoal aí cumprimos o nosso serviço, e o cara é bom mesmo o episódio, ficou muito legal. Muito obrigado, cara, sucesso para ti, e até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto